Fala Brasil, e aí, tudo beleza com vocês? Galera, no vídeo de hoje nós vamos ver o que acontece se vestir o CJ com o outfit dos balas. Será que dá pra enganar eles e se passar por um membro dos balas? Fazer o CJ se infiltrar nos balas, mano, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Presta bastante atenção no passo a passo do vídeo, né, o que a gente vai fazer, pra depois você também fazer aí no seu jogo. Eu nem sabia que dava pra vestir o CJ como um bala. E se você aí mora em Los Santos, já senta o dedo no gostei, nem sei porque eu falei isso, senta o dedo no gostei, mano. E simbóera pro vídeo. É importante que vocês sigam a risca, tudo que eu vou fazer aqui no vídeo, façam exatamente a mesma coisa pra que dê certo essa parada. Que eu quero mostrar. Ó, pessoal, eu vou mostrar um bug aqui pra vocês, muito conhecido, muito engraçado até, vocês devem conhecer, mas enfim. Ó, vou fazer o código aqui do Jetpack. Olha as pernas do CJ como é que tá. O nome ali em cima do atrapaço ativado nem sai do negócio, fica lá pra sempre. Bugou a cutscene do jogo. Ó lá o CJ lá com a Jetpack lá, a Jetpack, a Jetpack dentro do carro. Ó lá, ó. Essa é a parte que eles jogam o CJ ali, né? Só que o CJ foi embora com eles lá dentro do carro, mano. Ó lá, ó. Já era, foi embora lá, ó. E agora? Ó lá, detonado. E aí, nossa, eu até consegui sair, mano, daqui rapidão do hospital, ó. Vou pegar o carro sem ficar com aquela mensagem chata lá, né? Então, pessoal, agora vocês vão ver uma coisa muito louca que aconteceu aqui. Eu fiz essa coisa muito louca aí e desbloqueou todas as lojas do jogo. Então, pessoal, a primeira loja que a gente vai é aqui, ó. Mais ou menos nessa área aqui do jogo, ó. Chamada Victim. Nós estamos sem nenhum dinheiro. A gente morreu ali no começo do jogo, né? E foi pro hospital e a gente perdeu, tá com zero reais. Só que, ó, se liga, a gente vai entrar aqui pra começar a transformação do CJ. Só que o CJ tá pobre, né, velho? Vamos fazer um código aqui? Porque não vai dar, não. Beleza, fizemos o código de dinheiro ali. Não tem problema. E agora, vamos comprar essa jaqueta aí. Muito da louca, né, velho? Beleza, vamos sair daqui. Ó lá, o CJ agora está 10% parecido com os balas. Thank you, sir. A mulher falando ali. Beleza, vambora. Ah, isso aqui mesmo, ó. Ó, aqui estamos na Zip. Essa outra loja de roupa aqui. Vamos entrar aqui, então, ó. É uma loja de roupa, né? Roupas mais chiques, sei lá. Ah, enfim. Vamos aqui no provador aqui, porque eu vou mostrar pra vocês a próxima peça de roupa que a gente vai comprar. Ó, vamos aqui em pernas. Deixa eu ver. Eu não lembro exatamente qual que era. Ah, acho que é essa daqui. É a Blue Kakis, o nome da calça. Vamos ver. Beleza, acho que é essa calça aqui que a gente tem que escolher. Tá, essa daqui, ó. 150 dólares. Beleza. Vamos comprar, então, ela. Ó, e sem querer eu já estou até com o carro dos balas aqui já, né, ó. Estamos chegando aqui nessa outra loja que fica perto, mais ou menos, lá daquelas outras do começo que a gente foi, na Prolapse. Mas, essa loja aqui, pessoal, ela é baseada nas marcas famosas, tipo Nike, Adidas, né, ó. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um sapato maneiro aqui pra completar o nosso outfit aqui dos balas. Vamos ver. Eu não lembro qual que era o nome do sapato. Eu acho que era esse, mano. White Sneakers. Sei lá. 70 doletas. Vamos comprar esse aqui, então. Que eu acho que está bem parecido com o dos balas já. Deixa eu ver. Esse aqui também é bem parecido, mas aquele outro, ele é mais parecido, né. Ele se aproxima bem mais do sapato dos balas. Então, vamos deixar esse outro ali mesmo, né. Só pra mostrar aqui pra vocês. E agora, nós vamos pra uma parte muito importante das nossas vestimentas. E agora, pessoal, ó. Chegando aqui na Grove Street, né, ó. Nós temos essa loja aqui famosa que vocês estão ligados, né. A Binco, né. Vamos entrar aqui na Binco, então. Pra pegar uma peça muito importante. Essa peça aqui que você queria? Se não, a mais importante das nossas vestimentas, né. Olha só. Aqui na Binco, a gente vai encontrar um gorro. Que é bem parecido com o dos balas, ó. Se liga só. Ah, tá. O back, ele é amarrado pra trás. Tem que ser o front, né. Deixa eu ver aqui, então. Vamos ver esse preto aqui. Hum. Esse da cor preta aqui, tipo, né. Essa bandana aí amarrada pra frente aí. Sei lá o que que é. Nossa, nada a ver. Parece uma dona de casa, o CJ. Ela é bem parecida com a dos balas já, né. Mas vamos pegar outra que seja mais parecida que essa. Vamos ver. Olha só. A vermelha já deu um visual mais da hora, né. Já tá bem parecido com os balas aqui, né. Porque vocês estão ligados que não tem, né. O roxo lá dos balas, né. Mas esse vermelho aqui, ele tá mais pra roxo, né. Ele tá bem parecido até. Vamos pegar esse aqui. Acho que é esse aqui, né, pessoal. Ó. O CJ já tá bem parecido com a roupa dos balas aqui, né. Mas agora vem uma parte muito importante também, mano. É a parte mais delicada agora do nosso processo de transformação do CJ nos balas, né, véi. Vamos ter que dar uma engordadinha no CJ, né. Mas não muito, né. Vamos ver se a gente consegue de primeiro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a maior refeição, né. Tá, beleza. Vamos comer ela uma vez. Duas vezes. Sete. Oito. Vamos parar aqui antes que o CJ vomite, né. Deixa eu ver. Olha só. A gordura dele tá... Nossa, já engordou pra caramba já, né, mano. Acho que precisa de mais um pouquinho. É, acho que já tá de boa. Tá mais ou menos na metade ali, né, ó. Você aperta ali um, ó, e olha nas estatísticas ali, ó. CJ tá muito gordo agora, mano. Vamos vir aqui no ginásio. Olha só, já tá liberado ali já. Vamos pegar dezoito quilos, vai. Vamos fazer aqui algumas repetições no supino. E vamos dar uma aumentada ali na... Peraí, vai. Beleza, uma. Nossa, CJ tá fraco, hein, mano. Vai. Três. Quatro. Tá saindo da jaula o monstro. Negativa, CJ. Vai, negativa. Que agora eu projeto CJ monstro aí, ó. É verão o ano todo. Vamos sair daqui da máquina agora. Malandrão. Olha isso. Vamos ver aqui, ó. Ele tá com músculo ali, tá? De leve ali, né. Vamos fazer... Deixa eu ver. Ah, agora eu acho que tá de boa já, ó. Nossa, mano. O céu do jogo tá até roxo, olha só. E agora nós só precisamos encontrar alguns balas aqui pelas redondezas, né. Será que eles vão cair aí com o CJ vestido de bala, mano? Olha só, tá muito fiel, velho. Isso aqui. Essas roupas aqui foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar. Olha só, já tem uns balas ali, ó. Olha só. Ó, o CJ tá igualzinho aqui, esse maluco ali, né. O outro maluco ali, o gordão, né. Olha só, vieram correndo, ó. E aí, mano, beleza? E aí, como é que você tá? Olha só, o CJ encarando o maluco ali, ó. E aí, mano? Eu sou um de vocês aí, ó. Me reconheçam. Eu quero entrar na gangue, mano. E aí? Como é que a gente faz, ó? Eu sou um pouco mais baixo que você, olha só. Mas tá igualzinho. Olha a roupa dele ali, a jaqueta. É igualzinho, mano. O CJ tá fazendo a reunião ali pra entrar nos balas, mano. A jaqueta, então, ó, é idêntica. É idêntica do maluco. Não, o sapato também, ó lá. O sapato é o mesmo, velho. A única diferença é que o dele tem o... A parada ali, né. O símbolo da marca lá é maior. Olha o CJ malandrão no meio dos malucos, velho. Só trocando uma ideia ali e tal. Olha lá. Beleza, ó. Troquei uma ideia aqui com os caras. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ali na Grove e vou tentar fazer uma missão com o CJ vestido assim. O que será que acontece? Porque a gente não fez a primeira missão do jogo ainda. Beleza, vamos entrar aqui. Olha só, velho. O CJ entrou na cutscene com a roupa dos balas, mano. Caramba, mano. Que doido. Nossa, velho. Eu não sabia que dava pra fazer isso antes do começo. Eu achei que a primeira ceninha ali, né, seria, tipo, com a roupa com a regata lá, né. Já começou a gente saindo da academia lá com o céu roxo. Aí depois os balas falando ali tranquilinho com a gente. Agora o CJ entra na cutscene com a roupa dos balas. Beleza. Ficou doido o jogo assim, cara. Que isso, mano? Olha lá. O Big Smoke com a roupa roxa, mano. Que isso? Nossa, mas o que aconteceu aqui? O Big Smoke com a roupa roxa e o jogo reiniciou aqui. Entendi nada, mano. Quer dizer, o jogo não é uma missão, né, no caso. Mano, que doideira foi essa, velho. Que negócio foi esse, mano? Nada a ver. O Big Smoke ia... Sei lá. Nossa, agora... Agora tá de boa o jogo. Tá normal agora. Bom, pessoal. Agora que a gente já viu o que acontece no comecinho aqui. Vamos tentar recrutar uns balas. Vamos tentar ver o que que... Eu não olhei direito o que aconteceu. Vamos olhar agora, mano. O que que acontece. Beleza, pessoal. Eu ainda nem concluí ainda a primeira missão, né. Eu tive que voltar aqui o save. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar... Ó, tá no comecinho do jogo ainda. Nossa, tão atirando aqui em mim. Que isso? Ah, tem um bala ali atirando em mim. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou ativar o código aqui de nível máximo de respeito, né. Pera aí. Oh, GX... Porque a gente tá no comecinho do jogo, então, né. Não tem como... Que isso, mano? O bala entrou aqui no carro da Grove. Pera aí, velho. Vem cá. Eu sou um bala também, mano. O que que você pensa aí? Que isso? Ah, o cara tá... O bala tá atirando em mim. Cacilda. Pera aí, vamos... Que isso, mano? Olha lá, ó. Fui recrutado, então, ó. Senta a bala nesse bala aqui, ó. Já, ó. Pra mim, ó. Que isso, ó. Bota os bala pra brigar aqui, ó. Olha lá, recrutei o bala, mano. Que doideira é essa, meu? Respeito, ó. Fiz o código aqui. Tá no talo aqui, já. Atira nesse... Vagabundo aqui, ó. Vagabundo. Atira nele, seu merda. Eu tô com a vida infinita. Como assim, mano? Será que eu ativei o código de vida infinita aí? Não tô sabendo. Ué, não. Saúde. Ué. Eu coloquei agora. O que que tá... Mano, esse jogo tá doido demais. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui agora. Pera aí. Saúde infinita. Tá, desativado. O que esse merda tá atirando em mim? Eu não tô perdendo vida, então. E agora ele tá de boa aqui comigo. O que aconteceu aqui? Vagabundo aqui. Tava atirando em mim e agora entrou pra gangue. Na verdade, né? Uma doideira. Tipo, ele entrar pra gangue, né? Tipo, o CJ é um Groove disfarçado aqui de bala. E agora eu tô com minha gangue de balas aqui. Mano, esse jogo tá doente. E tipo, ele tava atirando em mim. E não tava perdendo vida, sendo que eu não tô com o código de vida ativado. Eu só ativei o código de respeito aqui. Pelo amor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mano, não entendi. Foi nada agora. Mas olha só, velho. Os caras caíram no bait aqui, ó. Agora são da minha gangue, mano. A gangue dos balas aqui. Vambora. Vamos pegar esse carro aqui de um... Aqui, ó. Mano. Nem eu tô acreditando no que aconteceu aqui hoje, mano. Nesse jogo, velho. Caramba, olha isso, velho. O CJ tá aqui no carro com os caras recrutados pra minha gangue. Aí, ó. Mete bala nos malucos aí, ó. Olha lá, ó. Tão tretando ali. Que isso, mano. Mete bala. Olha só os caras rega... Nossa, um membro meu morreu aqui, mano. Mete bala nos groves, velho. Os balas me ajudando a matar os groves, velho. O que que tá acontecendo aqui? Olha só. Olha os balas aqui, ó, correndo. Vieram aqui no tiroteio pra matar os caras. Olha lá, ó. Isso. Mete bala nele pra mim aí, vai. Eu vou ficar escondido aqui. Ah, esse cara é burro, mano. Esse cara é burro demais. Nossa, eu matei... Aí, ó. Nossa, mano. Matei o... Matei o bala aqui sem querer, velho. Vamos fazer uma guerra de gangue aqui, então, das braba, mano. Eu vou ser só o mandante aqui da parada. Caraca, olha o tiroteio. Detonar a Grove Street, mano. O que será que dá pra gente fazer, pessoal, depois desse vídeo aqui? Tipo assim, com o controle dos balas. Vamos tentar dominar o mapa inteiro. Imagina só. Olha só o tiroteio, velho. Olha, caiu o maluco ali. Olha os groves aqui, ó. Dessa vez são inimigos, velho. É alemão, mano. Olha lá, ó. Toma aí, rapaz. Os caras estão de colete, ó. Mas eu vou ajudando aqui meus amigos aqui dos balas aqui, olha só. Cai aí, mano. Ó, tirando esses daí, ó. Esses daí, ó. A um já deitou já, ó. Vambora, balas. Olha só os balas arregaçando os malucos, ó. Que isso, hein? Guerra insana aqui, mano. As ideias, louco. Ó, já tô com as armas aqui já, ó. Pra gente arregaçar. Agora a Grove é nossa, mano. Arregaça os malucos aí da Grove, ó. Já... Nossa, tomei um tiro no peito aqui de Spaz 12. Nossa, velho. Eu tô meio estranho. Tô me sentindo esquisito. O que que tá acontecendo comigo? Nossa. Gold Street Family, suck... Suck... Go... Raise up out of here, empas. Raise up. E eu queria mandar um salve para esses membros aqui, ó. Da Grove Street, que tá passando aqui na tela. Que me seguiram lá no Instagram, mano. Se você quiser tomar um salve aqui no próximo vídeo, segue nós lá. E é isso aí. Vou ficando por aqui. E até daqui a pouco. Fui. 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 E aí